Nesta quarta-feira, 7 de setembro, centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de Piuí para uma carreata em apoio à reeleição do presidente. Nós conversamos com Gilvan Terra e Mara Rubstein, alguns dos organizadores do evento que defenderam as pautas de Bolsonaro. O objetivo dessa carreata é a gente continuar lutando pela nossa liberdade, porque o país está tomando um rumo que não é legal para a gente. E a gente está procurando isso, é pátria, família, liberdade. E o rumo que o outro partido quer, que a esquerda quer, não é legal para nós. Então, é isso aí, afirmar isso aí é contra o desmando do STJ, o tempo inteiro saindo fora da Constituição, prendendo repórter, prendendo político, tolindo a nossa liberdade. Então, o objetivo maior disso aqui é mesmo lutar pela nossa liberdade, liberdade de falar, liberdade de agir, liberdade de fazer o que a gente quer num país democrático, lutando pela democracia. Quantos veículos, mais ou menos, tinham na carreata? De 300 a 400 veículos. Entre carros e motocicletas? Entre carros e motocicletas, mais ou menos. O nosso intuito maior da nossa carreata é a união do povo, não só para nós de Piuí, mas para todo mundo, para que vejam e saibam que isso corra para todos os lugares, né? As pessoas assistam e saibam o que está acontecendo, que nós estamos ali firmes juntos. Ter liberdade da gente ter religião, da gente cuidar da nossa família, porque nós precisamos, nós precisamos de ter muito amor a nosso Deus, a nossa pátria, a nossa família. Nós não podemos esquecer isso em momento algum. É crucial, Deus, pátria e família.